Olá, já tem programação para este fim de semana? Fique tranquilo que nós vamos te ajudar com os destaques da nossa agenda cultural. Nós já mostramos aqui na TV UFOP, mas vale destacar que já começou a terceira edição do Festur, o Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto. Ele está sendo realizado no Centro de Artes e Convenções da UFOP, que fica no bairro Pilar, de 2 da tarde às 10 da noite. O evento, que conta com discussões inovadoras para divulgar a criatividade mineira, segue até o sábado, dia 3 de junho. O festival está movimentando a histórica cidade e trazendo diversos benefícios para o turismo local. Em 2023, o Festur traz como tema turismo de experiência criativo e inteligente. A entrada no festival é gratuita. No nosso canal no YouTube, você encontra um boletim que traz mais detalhes sobre o festival. Vale a pena ir lá e assistir. Quer participar de uma oficina sobre literatura infantil? Até esta sexta-feira, é possível participar desta atividade que traz como tema o papel do mediador e o espaço literário. A iniciativa é voltada para professoras, bibliotecárias e todos os interessados. E fique atento, a oficina está acontecendo em dois espaços. De 2 às 5 da tarde, na Biblioteca Pública de Ouro Preto. Já das 7 às 10 da noite, no anexo do Museu da Inconfidência. A oficina é gratuita e ainda dá tempo de participar. No Instagram do Cine Vila Rica, você encontra o link de inscrição. E a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto, convida a todos para a abertura da exposição Artes em Pedra Sabão. O evento será nesta sexta-feira, às 7 da noite, na Casa de Gonzaga, que fica pertinho da Feira de Pedra Sabão. A mostra é composta por um vasto trabalho de oito artistas da região e vai poder ser visitada a partir deste sábado, dia 3. E anote os dias e horários de visitação. De terça a domingo, das 10 da manhã até as 6 da noite. A entrada é gratuita. Prestigie os artistas locais. Já no sábado, entre 10 da manhã e 10 da noite, a livraria Outras Palavras vai ser embalada por Literatura, Arte e Cultura. O espaço será palco do evento Mansur, que vai celebrar a vida de Guilherme Mansur, um multiartista ouro-pretano que comemorou o aniversário nesta semana. O evento terá participações especiais de leitores, críticos, pesquisadores, artistas, professores e amigos do Mansur. Será uma oportunidade única de mergulhar no universo criativo desse talentoso artista da nossa terra. E ó, não se preocupe, se você não puder comparecer presencialmente, o bate-papo será transmitido ao vivo pelo canal da revista Esfera no YouTube, permitindo que todos possam se conectar e desfrutar dessa experiência única. Também no sábado, em Ouro Preto, o projeto Proncovô promete fazer o público refletir. Isso porque um show cênico de Laura de Castro e Zé Mota vai trazer os atores músicos para a cena como trovadores populares e contemporâneos. Eles vão tocar, cantar e recitar textos e poemas costurados em uma dramaturgia que festeja a cultura brincante brasileira. A repórter Karina Pérez foi conversar com os artistas e eles trouxeram mais detalhes do espetáculo para a gente. Vamos conferir. Pois é, Adriana, o projeto Proncovô vai encerrar a circulação aqui em Ouro Preto no próximo sábado, dia 3 de junho. E promete encantar o público com um show poético musical. E para trazer mais detalhes sobre a apresentação, eu converso agora com os protagonistas da peça, a Laura de Castro e o Zé Mota. Obrigada por aceitarem o convite da TV UFOP. E o show poético aborda o ato de caminhar para refletir sobre a vida e a arte. Por que essa temática foi escolhida? Olha, quem trouxe essa temática foi o diretor, o Eduardo Moreira, que também assina o texto, a dramaturgia é dele. E ele trouxe essa ideia no sentido da gente seguir em frente, que apesar de tudo, apesar das pedras no caminho, como diria Carlos Drummond de Andrade, a gente segue em frente, a gente persiste e os artistas precisam encontrar o seu público. E o espetáculo também presta uma homenagem, não é isso? É exatamente esse tipo de artista que está sempre indo de lugar em lugar, sempre em busca de alguma coisa, que são os artistas mambembes. Então ele presta uma homenagem a esse tipo de artista que trabalha dessa forma e que traz sempre uma intervenção diferente, procura mudar um pouco a vida de cada lugar e com isso mudar a própria vida. E o projeto encerra neste sábado, mas vocês realizaram uma série de atividades aqui em Ouro Preto, não é isso? Sim, a gente encerra dia 3, sábado, 4 da tarde, em frente à igreja São Francisco de Assis, no adro da igreja. E a gente realizou várias oficinas na UFOP e no Museu Boulier. Então, muito bom estar com as pessoas também, de outra forma, não só na hora da peça. E vocês podem dar uma palhinha da apresentação pra gente? Claro. É com você, Adriana. O caminhante quem faz é o caminhar O caminhante quem faz é o caminhar O caminhante quem faz é o caminhar Devagar também é pressa e é tanta pressa pra chegar Devagar também é pressa e é tanta pressa pra chegar Se o sapato é que te aperta, você pode descalçar O caminhante quem faz é o caminhar Bacana demais, né, gente? E anote aí, como disse a Laura, o espetáculo, que como a gente viu à prévia, está imperdível, será no sábado, às 4 da tarde, em frente ao adro da igreja de São Francisco de Assis. Não perca! E olha só, você pode sair do espetáculo e seguir para a Praça Reinaldo Alves de Brito ali no Largo do Cinema É que neste sábado, o espaço será palco do Vila Rica Music Wine Festival Evento cultural que terá várias atrações musicais O festival vai ser realizado de 4 da tarde até meia-noite Participe! E lá em Mariana, o Crass Cabanas Itinerante Promoção, Prevenção e Lazer para a Comunidade vai levar diversas ações para a Arena Badaró neste sábado, entre 8 da manhã e 4 da tarde Será um dia repleto de atividades, diversão e prestação de serviços ampliados para a comunidade com emissão de identidade, questões relacionadas ao Cadastro Único, atendimento ao MEI Além disso, haverá trabalhos preventivos voltados para a saúde, o meio ambiente e diversas oficinas educativas A iniciativa também vai contar com apresentações culturais como do Grupo Movimento TT1 e Trio Chinelado Não perca! Por hoje é só, a gente fica por aqui Curta bastante o seu fim de semana Até o nosso próximo encontro! Música